O INSS gastou 27 milhões de reais no ano passado com benefícios pagos a pessoas que já morreram. A repórter Lívia Veiga conta como se chegou a esse valor absurdo. O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria, mas o problema vai além. No total, foram mais de 80 milhões de reais pagos indevidamente. E desse valor, 53 milhões foram usados em pagamentos que ultrapassaram o limite máximo dos benefícios para aposentados e pensionistas. Hoje, de pouco mais de 7 mil reais. O TCU determinou então que o INSS adote medidas que impeçam a concessão de benefícios fraudulentos e que sejam apuradas a responsabilidade de cartórios que enviaram informações de óbitos fora do prazo legal ou então incompletas. Análises profundas sobre política e economia Interatividade com o telespectador Informações essenciais com agilidade e dinamismo Essa edição do Aranews está começando Diferentes pontos de vista Vamos olhar agora para um outro ponto Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo Obrigada pela audiência As novidades e os bastidores do entretenimento Grandes reportagens de diversos temas com profundidade E você vai ver agora uma cena curiosa Documentários jornalísticos e matérias especiais Informações do universo geek e da cultura pop Natureza, aventura, turismo e curiosidades Está começando o Aldeia News As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola O Record News Rural está no ar Conteúdo interativo do mundo animal Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia Entretenimento e doга Adivada pela Comunidade e do empreendedorismo agrícola